galera lembrando que a e fala galera aqui é o arthur estou com um vídeo sobre pokémon fusion dimensões parte 4 arthur você não estava nessa parte aqui onde que você estava na verdade não era parte é é 4 era parte 3 né mas então aqui galera eu simplesmente estou usando o outro celular porque meu outro faleceu então então galera então estou usando o outro celular estou com o mesmo nome aqui galera estou com o mesmo nome e mesmo pokémon aqui galera quando era adiante então galera a gente está no nível 12 do squirtle sense eu vou acelerar 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 isso daqui galera pra cá não chato então galera bora para o ginásio do brock lembrando que não vai ter raque nossa cara já tem um já tem um shine man caraca lembrando galera que eu vou capturar esse pokémon aqui ó 13 belo drill tá toma 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 esse water gun galera sempre usa esse pokémon é muito bom galera para você derrotar o o ginásio do brock nossa tudo isso galera galera eu estou usando o outro celular porque o meu faleceu eu faleceu eu faleceu então galera bora para o outro tamanho é quem vence squirtle sense ou brock nitidade é esse daqui é o normal eu batalhei com o shine é o cara tem um shine que toma esse arranhão ah se você usar defende eu vou usar o water gun em toma 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 esse monte de água e morre e 123 geno ged g1 ged nossa ele parece muito um um pokémon lendário galera vocês não acham querendo brother hoje não acho não eu quero ver a versão dele shiny no urso ele é ruim chemicals em certo que eu vou evoluir eatus é claro que eu vou evoluir todo o shopping' só linux vou dar esse metalclaw é não ser super efetivo ataque diminuiu para para aí toma toma morre é morreu galera morreu galera sempre usa esse pokémon se você já começou isso entendeu quase no nível 1 a galera tchau waterpool é melhor que isso aí bloco vai dar o nosso primeiro tm e o nosso primeiro troctombe ok né não tem um pokémon de pedra mas tu é burro hein brock na verdade ele não é burro esse cara vai dar aqui uns presentinho de running shoes da minha mãe que é o sapato do sonic que a minha mãe é roubou ok né ok né roubou o sapato né tá eita usa water gun pronto morre olha outro batically podemos usar eu sou sou doce eu sou eu sou min 800m e 2 mil respeita no meu código 6 Jumpdocare e risco e risco pelo mile ou de podre times de tudo bem nosila ânsito Isso não, oxi. Cornel, os aguaragano. Ô, o Caterpill do caramba, toma. Toma. Ah, vai cagar o Caterpill. Aí, Caterpill de novo, mano. Três, mano, três, imagina. Pra tudo isso. Ah, não deu muito. Ô, cara de pau. Toma, toma. Sai, toma. Redbutt. Redbutt. Ah, esse é um pouco fraquinho. Vou colocar no lugar do Rapid Spin. Redbutt. Nossa, ele pegou um Shine. Aê, galera. Aê, meu Pokémon vai evoluir. Quer ver, ó, galera? Não, galera. Ele só evolui... Agora que eu entendi, galera. Ele só evolui... No nível 20. Ah, tá. É, mas é assim. Será que é... Que é 20, galera? Que é a geração 1. Todo Pokémon evolui para... Para 20. Uns que é da geração 3, eu acho. Tá, tá, tá. Pokémon Center. Tá, tá, tá. Vou recuperar... Meu... Pokémon! Pokémon! Vou derrotar esse cara aqui. Ah, depois eu vou derrotar o outro cara. Toma esse Redbutt. Toma esse Redbutt. Redbutt. Não, não. Toma. Nossa, esse Redbutt, galera. É muito... É muito apelão. É muito apelão, galera. Outro Redbutt. Toma. Na cabeça. Toma. Oh, não morre, não. Ah, é? Então toma esse Water Gun. Toma. Toma um monte bolado na tua cara. Ah, até acertei no teu olho. Para machucar você. Ah, eu derrotei o Greg. Greg. Cacacacacaca. Ai, ai, ai. Tá, cara. Uh! Ah, não. Esqueci aqui. Esse bicho tá... Tá no nível 11. Para de fazer isso, bicho. Chato, caramba. Ah, para. Ah, para. Ele tem um Shine Que é roxo Isso não faz sentido Mas o que não faz sentido É esse Pokémon, galera É esse Ele é tipo misturado com Iglepuff Com Zubarill Até que ele é bem fofinho Eu não quero Capturar Pokémon de fada, não Onde que veio esse Pokémon de fada? Não quero Batalhar com esse Pokémon, não Não, eu não quero Então, galera Chegamos na Anda Eita, eu não estou dando nada Caraca, mano Aumentou os negócios, galera Galera Diminui o volume um pouco Pra vocês É não Pra não machucar seu ouvido Sem querer Sem querer do nada, galera Apertei o botão de aumentar Vai, eu sou burro, né? Oh Aqui, galera Tem um segredo aqui Se você parar aqui E apertar A Você vai pegar O Percy Berry Aí a gente Temos primeiro Esse negócio aqui Então, bora Pra caverna Capturar O Lit Dude O cara de Dude Né? T.M. T.M. Bullet Bullet Seed Ok Nossa Já apareceu Lit Dude Ele é menina Não, não quero Um da menina, não Quero um masculino Caramba Quero um masculino Claro, né? Eu gosto de Um pokémon de masculino Ou de Fêmea Porque Não sei Deveria capturar Esse pokémon Mas Será que é o Capturo, galera? Será que Capturo? Galera Comenta nos comentários Qual que é o Capturo? O G O Nede Ou Ou O O Lit Dude Comenta no comentário, galera Isso só vai ter no Episódio 4 Ah, tá, tá, tá Não aparece o Lit Dude, não Aê Aê Toma Ah Como que eu sou burro Nos Metal Claw Aí Aí Eu consigo Aê Mas eu sou burro Né, galera? Tá Não, não quero Dar nome Pra ele Não 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 quero Nossa Eu já tenho Lit Dude Essa daqui É Lil Lil Fa Lil Fa Lil Não sei como Falar esse nome Não, galera É É muito difícil É muito difícil Que que é isso? Parece um nome zoado Sim Ah, Star Peace Nossa, achei um Shine Mas não quero não Claro Eu não gosto de Pokémon De De Fata Só gosto do 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 Cliff Ferry É a única Que é a mais Mais boa Ah, mas Para, para Para, Red Para de ser um burro A menina Tá rodando Que nem uma Jequitidas Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Sai, sai Anda Anda Red Você tem Essas pernas De 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 Salsicha Correndo Para de ser um Um Lerdo Oh, meu Deus Tem que tomar muito cuidado, galera Não Não quero batalhar com esse Pokémon Deixa em paz Corre, 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 corre Sem nenhum Pokémon Nossa, não tem nenhum Pokémon Aqui, ó Ah 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 Para, para Sai Sai, Lichdood Não quero tu, não Você é um bom Pokémon Mas eu já tenho você Nossa Eu encontrei um Cabitata Shani Vou capturar Eu vou capturar ele Claro, galera Preciso Preciso Puts Eu matei o Pokémon Mas como que eu sou Mas eu sou burro Aí Corri que nem um Ninja Ah Não quero esse Belgy Shield Eu sou Eu sou de Metal Galera Meu filho vai 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 evoluir É sério, galera Vai evoluir Eita, mano Esse bicho é forte Caraca, mano Você tá louco Caraca, mano Você tá louco Ah Putz Ah Eita, mano O que eu vou fazer, galera Waterpulse Toma Não Aê Nossa Vou ter que derrotar Com esse cara aqui Agora ferrou, galera Agora ferrou Agora ferrou Pra mim Ferrou Ferrou Pra mim Ferrou Ferrou, galera Ferrou 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 Não Não ferrou Não Tá Vou pegar esse Helix Fóssil Sai Sai Galera Galera Esse eu vou Colocar Isso eu só vou Essa Essa parte De 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 colocar Um chip De Mega Punch Não Não quero Só Só no episódio 4, galera Se vocês deixarem 4 likes Nessa meta Eu te dou 3 segundos Pra se inscrever E dar like Nesse vídeo E se inscrever No canal E ativar No sininho No sininho Eu vou dar 5 segundos Ou 3 1 2 3 4 5 Deixou o like Então se inscreve No canal Ative o sininho E receba Todas as notificações Do vídeo Tá Tá Pokémon Center Aí galera Pronto Cheguei No No negócio Aqui Então galera A gente tem O Cara Que tá Liberado O negócio Pra pegar O Mewtwo E vários Outros Pokémon Muito bom Mas A gente Vamos começar Derrotar O Ele O rival Antes De ir No ginásio Da 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 Misty Nossa Meu Deus Que que é isso Jesus Mano Esse Pokémon é muito Bizarro É o Pokémon De fada Jogo com De fogo Que Então Toma Esse Water Pulse Toma Nossa Work Up Tá 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 Para acelerar Essa batalha Toma Toma Estou Quase No Nível Galera Protege Protege 50 Esse É 60 E Esse É 14 Esse É 70 Ah Não Sei Galera Adeus Metal Claw Você Era Bom Demais Mas Tchau Meu Amigo Bora Voltar Para a Batalha Não Quero Bobo Sai É Bobacor Toma Esse Water Ah Já Começou Mano Que Bosta O Que que Eu vou Fazer Acorda Acorda Ah Mano Esse Bobacor É Uma Chatice Meu Deus Ah Mas Eu Tenho Ah Mano Ah Mano Pensei Que era Que era Todo dia De Dodge Mas Não Dá Para Mano Para Ah É Então 20 pontos Ah Mano Não 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 Até Deu Pouco Dano Mas Nem Doeu Vai 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 Caramba Vai Acorda 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 Ferrou Ferrou Galera Ferrou Ferrou Bosta Bosta Que que eu Que que eu Vou Fazer Que que eu Vou Fazer Proteja Proteja De novo Não Não Ah 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 Isso é Isso é Coisa de De hack Ah Cara Cara de pau Pô Vou Perder Pra Ele Ah Mano Não Não Vou Ter que Treinar Meu Pokémon Vou Colocar Ele Do lado Do Do Squirtle Sans Vai 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 Red Tu é Lerdo Quer dizer Eu Eu Versão Red Toma Toma Errou Agora Eu Vou Trocar Pelo Toma Morreu Ah Mas Não Não Eita Eita Usa O Lit Dude Usa O Lit Dude Ah É Então Toma Toma Ele Ele Morreu Todos Ir Às At Ué Lô Ih Corre Eu Precis Se o Z Se o Z Libra, eu vou colocar no nível 6 ou 7, toma, ae, tu quer, então, toma, 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 e morreu, você não é poderoso que eu, isso é roubado, isso é roubado, pô, pô, o cara acertou o primeiro, ah, vou dar um soco nele, nesse cara de pau, toma, ae, então, toma, toma, seu ratatá, bico de, de, de pato feio, meu Deus, meu Deus, é o melhor nome que eu já fiz, eita, 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 sabia que ele ia fazer isso, toma, Ah, vou deixar ele no nível 6, pro, pro próximo episódio ele evoluir no, pra ele ir no, no nível 7, Tá, bora, acelerar a batalha, parará, parará, pará, ura, 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 nossa, ele ficou tonto, ele se bateu, galera, ele se bateu, mano, quase, quase, Não sei, ele tem 3 ainda, pô, sou bom, não, 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 ele errou, ele errou, ele errou, ele errou, ah, não foi efetivo, ah, tô triste, Toma, 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 seu caribosta, ah, não, ele, ele desviou, desviou, eu desviei, quer dizer, ah, mano, o que que eu vou fazer, ah, isso dá muito dano, ah, mano, na hora de dormir, ah, 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 isso, Acorda! Ah, mano, isso é roubado, ah, isso é roubado, ah, isso é roubado, 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 Cara, 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 cara é um cara de pau mesmo, cara é um cara de pau, não, não, que droga, mano, que bosta, Safado pegou 34 Safado pegou 34 Ah é? Ah é? Ah é, rival Ah é? Vou acabar de vez por todas Nossa Meu Deus Galera, esse pokémon eu acho Ele é de terra Ele é bem estranho, mas Preciso capturar ele mesmo Toma, não Putz Agora meu pokémon vai evoluir Pelo amor de Deus Ele vai evoluir galera Ele vai evoluir Meu filho, vai evoluir Nossa A frente dois campeões brasileiros da América e do mundo Simplesmente Flamengo e São Paulo Nossa Fico da hora ele, mano O Artron É, meu Squirtle Sands Virou Sabe quem, galera? Sabe quem? Sabe quem? 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 O Artron É, o nome dele Apenas está Esquirtou Sands ainda Ah, tu tá ferrado Tu tá ferrado, meu amigo Tu tá ferrado Você erra Tu erra Ah, é? Ah, é? Então toma Cadabra Nossa Toma Ganhei 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 Toma Toma Ganhei Galera Femm Shaker Então, galera É isso o vídeo Espero que tenha gostado desse vídeo Então, é isso Essa partida do Pokémon Fusion Dimensions E tchau Tchau